Carla Zambelli, olha ela de volta, Zambelli pede CPI, ela pede uma CPI contra o Supremo e o TSE após a operação que mirou o Carlos Jordi, se o Bolsonaro não defende o Jordi, vai lá Zambelli defende Deputada afirma já ter enviado seis pedidos de impeachment ao ministro do Supremo, mas que foram negados pelo presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco A deputada Carla Zambelli pediu nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso para investigar suposto abuso de autoridade do Judiciário A declaração foi dada depois da operação da Polícia Federal, que teve o deputado Carlos Jordi como um dos alvos de busca e apreensão Deixa eu ver aqui a Creuza, boa tarde Pedro, tentei de tudo para ajudar hoje, eu comprei um produto e conseguiu? Conseguiu mandar contribuição aqui para nós? O que você fez Creuza? Conta para nós aí que a gente quer saber se mais pessoas puderem nos ajudar, por favor, para a gente ficar por dentro de tudo meus queridos, minhas queridas, vamos lá para a gente poder acompanhar abuso de autoridade do Judiciário segundo essa desequilibrada A declaração foi dada depois da operação da PF, que teve o deputado Carlos Jordi como um dos alvos de busca e apreensão O foco dessa CPI seria o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral A congressista também menciona as votações de PECs, Propostas de Emendas à Constituição que tratam sobre alterações do funcionamento dos tribunais superiores Em publicação no X, o antigo Twitter, Zambelli afirma já ter enviado seis pedidos de impeachment aos ministros do Supremo Tribunal Federal Todos foram negados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, segundo ela O Senado, por meio do seu presidente, Rodrigo Pacheco Se omite e causa dano irreparável ao país Quando deixa de apreciar e pautar os pedidos de impeachment que versam sobre o abuso de autoridade De ministro do nosso Supremo Tribunal Federal Somente eu já apresentei seis e votar pautas e projetos importantes para combater essa ditadura que se transformou o nosso país Descumprindo a sua função constitucional, afirmou a Zambellita Zambelli disse ainda que a ação da PF contra Carlos Jordi nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro Mostrando abuso de poder do judiciário ao autorizar buscas e apreensões em casas de pessoas honestas Pelo fato de serem oposicionistas a esse governo A justiça do Brasil tem lado, não usa vendas e o fiel da sua balança está em flagrante desequilíbrio Disse Carluxa Zambelli em um longo texto atacando o Rodrigo Pacheco e também outras pessoas aí que a gente está assistindo Carla Zambelli virou a can de guarda do bolsonarismo, né? Can, eu falei can para não falar outra coisa É isso, gente Vamos lá